Na Onda Oeste FM, você tem uma sequência de músicas, muitos babados e uma interatividade total. Beijo me liga, de segunda a sexta-feira, de meio dia a uma da tarde. Tá todo mundo entrando nessa onda, entrando nessa onda. Onda Oeste, dez anos com você. Onda Oeste. CYX, quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, rádio Onda Oeste, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM, começa agora. Jornal da Onda, as notícias de filme, da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e um minutos. Hoje é segunda-feira, dezoito de março, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos. Olá, ouvintes, bom dia, bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bem-vindos ao Jornal da Onda. Estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook, barra Onda Oeste FM, oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site, Onda Oeste FM, ponto com ponto BR, no FM, cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Saai de Piuí afirma que portal da transparência está atualizado. Vereadora Shirley Faria cobra atrasos de obras da prefeitura. Governador Romeu Zema doa salário para a PAI. A cada dez beneficiários do INSS, pelo menos seis estão endividados por meio do empréstimo consignado. Operação Lava Jato completa cinco anos, com a condenação de cento e cinquenta e nove pessoas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, fazendo juntos. Venha para se crede chegando com a sua unidade em Piuí. Se crede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com a AP. Jornal da Onda, no Jornal da Onda, as notícias de. Oito horas, trinta e três minutos. Na semana passada, o Jornal da Onda recebeu um questionamento quanto a atualização do portal da transparência do serviço autônomo de água e esgoto de Piuí, o SAI. O portal da transparência na internet é um meio para que todo cidadão possa acompanhar, por exemplo, as despesas do órgão e também o pagamento dos funcionários, entre outros serviços. O Jornal da Onda foi ao SAI apurar a reclamação de que o portal não estava atualizado. Acompanhe a reportagem. Jornal da Onda. No final do mês de janeiro deste ano, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública contra o serviço autônomo de água e esgoto, o SAI de Piuí, pelo descumprimento de alguns itens da lei de acesso a informação em seu site. O Jornal da Onda recebeu novo questionamento de que o portal da transparência do SAI não está atualizado. Na manhã desta sexta-feira quinze, conversei com o diretor do órgão, Odécio de Melo. Ele disse que houve mudança do sistema de informação, sendo necessária a migração dos dados para outra plataforma. E afirmou que o portal está atualizado. Há um tempo atrás aí nós tivemos um probleminha de migração de dados que nós mudamos o sistema de MGF para memória. Então, essa migração de dados, ela trouxe alguns transtornos e em que nós viemos regularizando eles e atualmente o site do SAI encontra-se em perfeitas condições, inclusive com aprimorações, está em pleno funcionamento. O SAI agora está com um novo site adequado para acessibilidade. E nos no final de dois mil e dezoito e início de dois mil e dezenove foi feita também uma atualização da página institucional do SAI pra adequar aos padrões de acessibilidade exigidas pros órgãos governamentais a nível de Brasil. Se o contribuinte, se o cidadão perceber, acessar o site institucional do SAI, ele vai constatar que o layout, ou seja, o modelo é o mesmo da Receita Federal do Brasil. Então, também nesse ponto, pra atender essa questão da acessibilidade, no momento, o site do SAI já atende também a esse quesito pra facilitar o acesso e a consulta de dados por qualquer cidadão que queira obter essas informações. Com essa mudança, o site do SAI, inclusive o portal da transparência, pode ser acessado também pelo celular. Em relação a ação civil pública, o Ministério Público questionou, por exemplo, que o portal não apresentava a remuneração dos aposentados ou pensionistas. O advogado explicou que não há no SAI, pagamento de aposentadoria ou pensão. Mesmo assim, é divulgada uma certidão todo mês. O assessor jurídico do SAI, Elon Souza, disse que já respondeu ao Ministério Público sobre os itens questionados. Nós já recebemos a notificação da justiça, né? Da da primeira vara da comarca de Piuí e as informações já foram prestadas. No momento, eh, o Ministério Público está analisando as informações e a documentação que foi apresentada pelo SAI. A assessora contábil do SAI, Sávia Vilela, explica que há um canal de pedido de informação no site e que o SAI tem até dez dias para responder o cidadão. Então, esse canal é um canal importante e é um canal exigido pela própria lei de acesso à informação, onde o cidadão, através da internet, pode solicitar informações complementares, solicitar documentos e assim que a gente recebe essa demanda aqui, ela vai ser repassada ao órgão, né? Responsável, pra que ele responda o cidadão dentro do prazo exigido pela lei. Ela esclarece também sobre como é feita a alimentação dos dados do site. Com relação à alimentação do portal, a parte de execução orçamentária e financeira, né? Que é a parte da de responsabilidade da contabilidade, ela é feita concomitante ao que a gente manda para o tribunal de contas através do SICOM, que é o sistema informatizado de prestação de contas dos municípios. Então, assim que a gente encerra aquele mês, a parte da execução orçamentária e financeira, são gerados os arquivos e relatórios, onde são alimentados no portal de transparência do SAI. Pedi a ela que fosse feita uma demonstração de que realmente o site está funcionando e com as informações atualizadas. Primeiro, a demonstração, por exemplo, das receitas e despesas. Transparência, já me direciona direto nele. Aqui, nós temos exercício pra gente poder tá consultando. Nós até temos uma informação aqui, Edgar, que como essa migração, ela começou no segundo semestre de dois mil e dezoito, a empresa de informática ainda está realizando a conversão de dados. Então, nós estamos fazendo assim, de trás pra frente. Fez o dois mil e dezoito, aí depois agora vamos partir pra dois mil e dezessete, dois mil e dezesseis, pra gente poder tá alimentado pra cumprir o que a lei nos exige. Eu vou entrar aqui em dois mil e dezoito, dois mil e dezenovem, nós já temos informações. Receitas e despesas. despesas a partir de dois mil e quinze. Aqui eu tenho como buscar por CPF, por CNPJ, pelo nome do credor ou até pelo número do empenho. Eu vou pegar aqui o nome do credor. E aqui, vou colocar a própria memória, que é um credor nosso porque a gente utiliza o sistema deles. Certo. Não vou selecionar a unidade orçamentária e nem data, peguei a data total aqui pra não ter problema. Bom, aqui ó, a lista de empenhos. Perguntei também sobre o lançamento das informações referentes aos salários e diárias dos servidores. Em relação a pagamento de funcionários, os vencimentos. Aí nós vamos voltar aqui novamente, certo? Aí tem um link aqui, pessoal e diário de viagem. Certo? Aqui eu posso pegar aqui. Vou pegar uma atual aqui, que o último mês que nós temos fechado é fevereiro, certo? Mês de fevereiro. Aí é que eu tenho gasto pessoal ou diário de viagem. Gasto com pessoal. Consulta. É que tá aberto aqui embaixo o arquivo. Ó. E essas informações aqui são as mesmas informações que o Tribunal de Contas nos exige. Os relatórios de dois mil e dezenove aparecem com data de hoje, quinze de março. Perguntei à assessora contábil se os dados haviam sido inseridos hoje. Ela disse que sim, justificando que a empresa Memory liberou os arquivos ontem à tarde devido ao processo de migração dos dados. Odécio de Melo ressaltou que as informações também podem ser conseguidas no site do Tribunal de Contas do Estado e disse ainda que o SAAI está pronto para atender e esclarecer o cidadão PIUIF. Quero esclarecer também aos consumidores que queiram algumas informações caso eles não consigam as informações no site do SAAI. Existe também o site do Tribunal de Contas em que estão registrados todos os atos do SAAI estão lá. Pode se acessar também pelo site do Tribunal de Contas. mas nós estamos aqui no SAAI à disposição dos usuários e do contribuinte, né? Caso ele tenha alguma dificuldade, né? Pode vir aqui ou a gente presta os esclarecimentos que for necessário. Se tiver algum dúvida sobre documentos, aquilo que está em nosso poder, a gente pode mostrar também. O que nós queremos é esclarecer todas essas dúvidas que porventura eh existem e a gente então se coloca à disposição pra atender o usuário, basta nos procurar aqui. Jornal da Onda. Oito horas quarenta e dois minutos, só frisando aí na matéria, na matéria eu disse aí que hoje quinze de março, sexta-feira, porque essa matéria ela foi editada e feita na sexta-feira, última, agora dia quinze, estamos reprisando ela hoje no Jornal da Onda. A gente continua aqui falando sobre Piuí. Na última reunião da Câmara de Piuí, a vereadora Shirley Faria cobrou da administração municipal aquilo que ela chamou de obras paradas no município. Tenho sido questionado a respeito da paralisação das obras da ponte da rua João Pinheiro e do CRIAT, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, crianças e adolescentes ativos, busquei informações, contudo nada ficou esclarecido, disse a vereadora que afirma ter percorrido diversos setores da prefeitura de Piuí em busca de explicações. Em nota divulgada, matéria divulgada no jornal Alto São Francisco, desse final de semana, a prefeitura diz que o término da nova ponte no final da rua João Pinheiro está previsto para segunda quinzena de junho deste ano. A paralisação do serviço é devido a um imenso volume de chuva registrado nos últimos meses, justifica a prefeitura. Quanto às obras de reforma do CRIAT, a prefeitura disse que o serviço está em andamento, estando na fase de acabamento. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas quarenta e três minutos, o prefeito Deco de Mello enviou o ofício à Câmara, recomendando aos vereadores de que as indicações que solicitam a instalação de redutores de velocidade, quebra-molas, nas ruas da cidade, cheguem à administração amparadas por um abaixo assinado dos moradores, das imediações e que eles dê a a concordância, né? O que o termo tem a concordância, principalmente daqueles moradores que residem mais próximos eh do local onde será instalado o redutor de velocidade. A informação que apurei é de que a prefeitura teve recentemente que desmanchar, tirar dois quebra-molas em duas ruas da cidade. Eh dinheiro jogado fora, né? Por isso que, por que isso aconteceu? Moradores fizeram abaixo assinado pedindo a retirada do quebra-mola, pois o redutor estaria causando algum tipo de transtorno incômodo aqueles moradores ali onde foi instalado o quebra-mola. Então, a recomendação da prefeitura é de que se um morador da rua avaliar que há necessidade de instalação de um redutor de velocidade, ele primeiro deve conversar com os vizinhos, principalmente com os moradores onde o redutor será instalado, ou seja, que tenha o consentimento dos moradores para depois solicitar a um vereador ou a ou solicitar diretamente a prefeitura a instalação do redutor de velocidade. Então, resumindo, precisa de um quebra-mola em determinada rua, né? É avaliado por algum morador que ali o trânsito tá perigoso, é preciso da redução de velocidade, mas antes de encaminhar esse pedido pra câmera, por exemplo, de vereadores, ou ir direto a a prefeitura, é que colha o consentimento, assinaturas dos moradores daquela rua, dizendo, olha, é preciso de um quebra-mola, quem está de acordo. Então, a prefeitura, de acordo com esse ofício enviado pelo prefeito Deco, ele vai se pautar a partir desse princípio, de que haja o consentimento dos moradores daquela rua, pra não acontecer o que aconteceu recentemente. Duas, em duas ruas da cidade, moradores fizeram abaixo assinado para retirar o redutor de velocidade, que foram instalados recentes. Então, seja, é um trabalho, é dinheiro, tudo desperdiçado. Então, pra que não aconteça isso, a recomendação do prefeito enviada pra Câmara de Vereadores é esta, oito e quarenta e seis. No Jornal da Onda, notícias regionais. Na semana passada, o governador de Minas, Romeu Zema, divulgou o vídeo dizendo que fez a doação de seu salário para a pai da cidade de papagaios em Minas Gerais. Durante a campanha, Zema prometeu doar seu salário, enquanto todos os servidores públicos não tiveram seus salários regularizados. Esta semana, eu recebi o meu primeiro salário como governador de Minas. Oito mil setecentos e noventa e seis reais líquidos. Durante a campanha, eu havia assumido o compromisso de não receber, enquanto houvesse atraso no pagamento do funcionalismo público. Mas a lei não permite esse tipo de procedimento. Logo, estou repassando esse valor integralmente para instituições filantrópicas. A primeira delas é a pai da cidade de papagaios, que eu tive o prazer de conhecer na minha campanha. E estarei procedendo dessa forma nos próximos meses, até que a situação do atraso seja solucionada. Se alguém tem de se sacrificar, se alguém tem de dar o exemplo, que esse alguém seja o governador. Oito horas, quarenta e sete minutos. A TV Candidez de Divinópolis divulgou uma reportagem sobre o endividamento de idosos com os empréstimos consignados. A cada dez beneficiários do INSS, pelo menos seis estão endividados por meio do desconto em folha. Confira a reportagem. O que era pra ser um benefício se transformou em vilão. A cada dez beneficiários do INSS, pelo menos seis estão endividados por meio do desconto em folha. O popular crédito consignado. A situação preocupa os órgãos de defesa do consumidor. Um dos caminhos para mudar a realidade pode ser a renegociação das dívidas. Nós temos vários canais para que ela possa tentar minimizar o impacto desse superendividamento, inclusive a renegociação com as diversas empresas com as quais ela mantém esses contratos. Essa não é a tônica do nosso comércio local, comércio varejista. Isso é muito focado em empresas muito estruturadas e que atuam em todo o território nacional, votadas para atrair este pessoal a juros que a gente pode classificar aqui como extorsivos. Então, esses consumidores têm os canais para que eles possam se socorrer e tentar minimizar, diminuir esse empréstimo. Lógico, fizeram, se eles são plenos, capazes, haverá responsabilidade pelo pagamento. Nós temos que adequar simplesmente a relação quando ele está numa posição francamente inferior no contrato. O número de empréstimos com desconto em folha de aposentados e pensionistas cresceu quinze vírgula seis por cento em dois mil e dezoito. Essa é a única modalidade de financiamento que não perdeu o fôlego diante da crise. A garantia de receber o pagamento diretamente do governo tranquiliza as instituições financeiras e aumenta o aliciamento. Pensando em combater esse problema, o PROCON pretende realizar uma campanha educativa em Divinópolis. Hoje, um dos principais focos dos órgãos de defesa do consumidor é o público idoso. Realmente, essa oferta massiva tem prejudicado demasiadamente. Hoje, eu não tenho um percentual exato, mas quase metade do público que nós atendemos no PROCON são de idosos. Há poucos dias, uma entidade privada de defesa do consumidor da sociedade civil de Belo Horizonte entrou com uma ação coletiva contra um determinado banco e ele está proibido, até então, para eliminar, de vender cartão de crédito consignado para idoso. Tinha sido proibido todas as modalidades de venda, eles recorreram e a TJ concedeu que eles têm direito de continuar vendendo para outros públicos, servidor público e outros conveniados, mas para público de aposentado está proibido. São muitos os casos de idosos sobre dividados. Então, nós estamos planejando aqui para os próximos meios fazer campanhas educativas, palestras, trazer pessoas que possam estar, a gente estar reunindo esses idosos e fazer uma campanha de concertização, porque realmente é preocupante, o número de idosos é preocupante. A facilidade para conseguir um empréstimo consignado é uma armadilha para quem não controla as finanças e tem prejudicado a vida de milhões de beneficiários do INSS. A família tem um importante papel nesse processo de reduzir o endividamento. Olha, são oito horas e cinquenta e um minutos, essa matéria é muito interessante e você que acompanha o Jornal da Onda deve ficar sempre alerta a isso, tá? Você que tem aí o seu pai ou a sua mãe, né? Que já está com a idade um pouco mais avançada, que tem aí, recebe o benefício do INSS, a sua aposentadoria, são muitas as empresas financeiras que ficam de cima dessas pessoas, principalmente os idosos, né? A partir do momento, eu conheço uma pessoa que se aposentou, por exemplo, ela se aposentou hoje. Passado dois dias, já começa a receber ligação dessas instituições financeiras, né? Oferecendo, dando aí muitas vantagens, às vezes fictícias, né? Pra que a pessoa possa cair nesse, não é golpe, não vamos chamar isso de golpe, mas numa situação que pode colocar a pessoa em uma situação delicada, depois desconfortável, endividada, então tem que tomar cuidado com isso. Então, você que tem aí seus pais, né? Você que conhece pessoas que estejam nessa situação aposentado e tem a informação de que ela tá recebendo ligações de instituições financeiras oferecendo crédito consignado, tem que orientar, ajudar essa pessoa a discernir sobre isso, né? Até onde que é a vantagem, até onde que não é, porque depois sim, entra numa dívida e vai ter problemas futuros. Então, é só o alerta, uma reportagem muito pertinente pra que as pessoas tomem mais conhecimento sobre isso. oito e cinquenta e dois acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, dezoito de março, a previsão para Piuí e região é de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade é de oito milímetros, a temperatura varia de dezoito a vinte e oito graus. A umidade relativa do ar pode variar de sessenta a cem por cento. As informações são do site Climatempo. esta meia-hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia-hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Conte com AP. Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e quatro minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. A operação Lava Jato completa cinco anos, com a condenação de cento e cinquenta e nove pessoas. A primeira fase da operação Lava Jato foi deflagrada no dia dezessete de março de dois mil e quatorze, ou seja, neste domingo a operação completou cinco anos. De dois mil e quatorze pra cá foram mais cinquenta e nove fases com cento e cinquenta e nove condenações e penas somadas em quase dois mil e trezentos anos de prisão. De Curitiba partiram as ordens para duzentos e sessenta e nove mandados de prisão e mil cento e noventa e seis buscas e apreensões. Entre os nomes mais conhecidos estão as condenações do ex-presidente Lula, empresários como Marcelo Debrecht e Léo Pinheiro, os ex-ministros José Dirceu e Antônio Palocci, além de ex-parlamentares como Eduardo Cunha e Gin Argelo. Marcelo Suano, analista político e internacionalista, consultor do Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais, acredita que quatro entidades se degladiam na realidade social, política, cultural e histórica do país, partidos políticos, instituições públicas, empresários e a própria sociedade brasileira. Marcelo acredita que o lado ruim da operação é apresentar o lado mais escuro dessas quatro entidades. A importância dela é de que ela pelo menos trouxe pra para o brasileiro a certeza de que é possível sim você confrontar as estruturas poderosas. O brasileiro hoje já começa a dizer, nós temos que ir à rua para confrontar os poderosos, não é mais só confrontar tal ou qual liderança política, tal ou qual partido, tal ou qual segmento ideológico. Marcelo Suano acredita que a operação Lava Jato pode funcionar como forma de precaução para políticos e empresários. Ele lembra que a operação mostrou as fragilidades das instituições e lideranças políticas e governamentais. Muitos desses indivíduos que estão pegos aí, eles foram pegos exatamente porque pra eles a lei não lhes atingia, então eles eram displicentes e deixavam rastros de qualquer forma, porque eles estão acima da lei, estão acima da sociedade, parte deles foram pegos, razão pela qual começou a precaução ser um elemento. Mas nada disso vai adiantar se nós não aproveitarmos esse momento histórico para fazer as reformas que nós precisamos. E essas reformas são urgentes, porque o que se avizinha para o Brasil não é algo tão bom quanto se imagina. O procurador da força-tarefa da operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou no sábado que nunca houve tanta pressão sobre a operação. Oito horas cinquenta e seis minutos, encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda, antes eu quero aqui cumprimentar a nossa colega de trabalho, a Tati Letícia, que está fazendo aniversário hoje, desejando a ela muitos anos de vida, muitas felicidades e que Deus continue abençoando ela e toda a sua família. Bom dia Jonathan, bom dia Roseli. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos. Bom dia Edgar, bom dia ouvintes e até amanhã. A gente volta amanhã, terça-feira às oito e meia, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é bem melhor com você.